Música A respeito de um atrito familiar que aconteceu no povoado Catucá, uma comunidade quilombola aqui do município de Bacabal, a nossa equipe de reportagem conversou com o delegado regional, Dr. Edson Rocha, que vai trazer os detalhes dessa tentativa de homicídio, mas que não se trata, na verdade, desse fato. Se trata, então, de uma lesão corporal grave, aonde a Natália, inclusive aqui, na hora da identificação, ela deu o nome de a Natália, dizendo que era de uma irmã gêmea dela. Só que de gêmea, ela não tem irmã nenhuma. Dr. Edson vai trazer os detalhes a respeito desse mandato de prisão que foi cumprido da cidade de Imperatriz e também dessa lesão corporal. Música Porque ele quer tomar a mulher, Lê. Tomar a mulher de quem? A mulher, Lê. Ele foi procurar e ameaçar o Chico Mato, que é a sobrinha dela, bem assim, várias vezes, ontem de noite, ele cortou a cadeira do seu Ari, ontem, aí como é que vai lá ameaçar? Ele quer tomar a mulher de quem, o seu Raimundo? Sou a esposa dele. A esposa do Raimundo? É, sou a esposa do Francisco Mendes Mato. A do Francisco. Ah, entendi. Tá aí, ó. Como é seu nome? Meu nome é a Natália. Na tarde de ontem, ela foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal de antebraço e o médico constatou que teve perigo de vida, né? No caso, perigo de morte, mas a capitulação correta no Código Penal é perigo de vida por esse crime. Quando chegou aqui na delegacia, ela tentando se livrar de um mandado de prisão que tinha em aberto contra ela, no município de Imperatriz, ela apresentou um outro nome, dizendo que o nome dela, né, que o nome verdadeiro dela seria o nome de uma irmã gêmea dela, né? Aí a gente foi interrogando ela, buscando informações, pesquisando pelo nome dos filhos dela, até quando a gente chegou na qualificação correta dela. E verificamos que ela não possui irmã gêmea. Pela falsa identidade, ela também foi autuada em flagrante. Doutor, casos como esse, quando a pessoa acaba dando esse nome falso, ele responde por mais outro crime? Responde por falsa identidade, tá? A pessoa, quando ela é abordada pela polícia, ou por qualquer outro órgão, né, que exerça ali atividade policial, a pessoa tem pura obrigação se identificar. Caso ela se negue a entregar o nome, se identificar, dizer o nome dela, dizer onde mora, né, a sua qualificação correta, ela comete uma contravenção penal, tá? Se ela se apresenta com um outro nome, aí já deixa de ser uma contravenção penal e se torna um crime, o crime de falsa identidade. O pessoal pode perguntar, mas eu não tenho o direito de permanecer em silêncio? Sim, você tem o direito de permanecer em silêncio em relação aos fatos que estão sendo apurados. Você tratava de um homicídio. Exatamente. Você já teria praticamente um costume já de realizar algo desse tipo? É, na verdade eu não cheguei a analisar o processo, né, os fatos que estão sendo julgados lá. Eu olhei por alto, vi que tinha lá um homicídio sendo apurado e que tinha mandado de prisão, expedido contra ela, que ainda estava em validade. Doutor, e a respeito do estado de saúde do senhor lá do povoado Catucá? Olha, o estado de saúde dele, a priori, é estável, tá? A gente foi lá no hospital, verificamos em loco o estado que ele se encontra, ele não tem... Se é para prestar a versão dele dos fatos. O motivo lá dessa tentativa de homicídio, que foi tratado prioriamente em união estável, A moça, quando a polícia militar chegou no local, ela disse a priori que tinha sido agredida, né, que tinha uma discussão, mas o responsável pela comunidade, que ela se trata de uma comunidade quilombola, ele relatou que o casal, né, tem costume de brigar, a mulher agride bastante o companheiro, tá? E ontem culminou com a lesão, né, causada por um instrumento cortante. Então, o motivo foi essa discussão, né, entre o casal. Eles estariam bêbados? Olha, ela apresentava sinais de embriaguez alcoólica.